Pra vocês, vim comigo Vou acertar você, você tá na minha mira Vou acertar você, você está na minha mira Vou acertar você, você está na minha mira Vou acertar você, você está na minha mira Vê com uma balinha da boca Toma, ô toma Vê com uma balinha da boca Toma, ô toma Toma a balinha do amor Toma a balinha do amor Vamos fazer mais uma vez pra galera pegar Vem comigo, mamãe, vem Vou acertar você Você está na minha mira Vou acertar você Você está na minha mira É hoje que eu te pego, hein Vou acertar você Você está na minha mira Eu tomo a balinha do amor Toma, 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 toma Eu tomo a balinha do amor Faz coração pra mim Vai, toma a balinha do amor Vem comigo Hoje eu estou que estou Tô comendo água Não tô nem aí Vou pegar geral Atirando charme Para todo lado Vou acertar você Você está na minha mira Vou acertar você Você está na minha mira Vou acertar você Que suideira é essa, rapaz? Vou acertar você Você está na minha mira Eu tomo a balinha do amor Vou, 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 vou Olha a coreografia Vem, mamãe, vem, amigona Vem, amigona Toma, repito, repito E pina a bunda gostosa É desse jeito Toma a balinha do amor Toma, repito, repito, repito Toma, repito, repito, repito Toma, repito, repito, repito Toma, repito, 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 repito Toma, repito, 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 repito Toma, repito, 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 repito Alô minha riveira, toma a balinha do amor, cinta de baixa, toma, toma, toma Hoje eu tô que tô, tô com medo do álcool, não tô nem aí, vou pegar geral, na moral Atirando charme para todo lado, vou acertar você, você está na minha mira Vou acertar você, você está na minha mira Toma balinha do amor, toma, 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 que isso? Toma balinha do amor, então toma, toma balinha do amor Toma, toma a balinha do amor Toma, toma, toma a balinha do mate Toma, toma, toma a balinha do amor Toma, toma a balinha do choro Toma, 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 toma Empina a bunda, empina a bunda, vai Toma a balinha do amor Toma a balinha do amor Toma, toma a balinha do amor É o mais Toma aqui, toma aqui, toma Toma balinha, toma balinha Toma balinha, toma balinha Toma, 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 toma balinha Toma balinha, toma balinha Eu tô na balinha da boa Ô Mário, C10 Moral